Gosto da minha canzinha Não tem luz nem grandezas, tem o pouco que eu lhe dou Não tem luz nem grandezas, tem o pouco que eu lhe dou É uma casa portuguesa e pequena como eu sou Lembro desta mais bizarra, dá-lhe o sol durante o dia Lembro desta mais bizarra, dá-lhe o sol durante o dia E a noite uma guitarra vai fazer companhia E a noite uma guitarra vai fazer companhia Que eu olho, que eu olho, que eu olho Ai, desespera, vizinha, tu Olha, que eu olho, desespera, vizinha E na minha casa, amor, alguém que eu encantou, sabe E na minha casa, amor, alguém que eu encantou, sabe Não tem luz nem grandezas, enorm e damo